É o que pulsa o meu sonho quente É o que faz meu animal sem rei É o meu passo mais civilizado e controlado Estou descendo o ar e respirar Bebendo água pra lubrificar Virando a mente em algo que eu não sente Meu alma, meu alma, meu alma Vou carregar de tudo e da história Marcas de amor, de tudo e histórico Deixo a alegria e dor ao ir embora Quando a vida agarra esse mundo Hoje pra viver eu serei só dentro do mundo A bruta e me escutei É meu direito É o que pulsa o meu sonho quente É o que faz meu animal sem rei É o meu passo mais civilizado e controlado Estou descendo o ar e respirar Bebendo água pra lubrificar Virando a mente em algo que eu não sente Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Vou carregar de tudo e da história Marcas de amor, de tudo e da história Deixo a alegria e dor ao ir embora Como a vida agarra esse mundo Como a vida agarra esse mundo Hoje pra viver eu serei só dentro do mundo Vou carregar de tudo e da história Vou carregar de tudo e da história Marcas de amor, de tudo e história Deixo a alegria e dor ao ir embora É o que pulsa o meu sonho quente É o que pulsa o meu sonho quente É o que faz meu animal sem rei É o meu passo mais civilizado e controlado Estou descendo o ar e respirar Bebendo água pra lubrificar Virando a mente em algo que eu não sente Meu amor, meu amor, meu amor Vou carregar de tudo e da história Marcas de amor, de tudo e história Deixo a alegria e dor ao ir embora Então a alegria e dor ao ir embora É a alegria e dor ao ir embora Com a vida agarra Se tudo me encontrou pra viver eu serei só dentro do mundo A alegria e dor ao ir embora A alegria e dor ao ir embora É o que pulsa o meu sonho quente É o que pulsa o meu sonho quente É o que faz meu animal sem rei É o meu compasso mais civilizado e controlado Amém Obrigado, Marcos!